Fica me chamando de elefantinho azul, né? Hoje eu vou acabar com essa história. Tem até a musiquinha pra mim, né? Olha ela aí, ó. O elefantinho azul vai no chão, vai no chão. O elefantinho azul vai sentar, vai sentar. Pois é, a musiquinha aí, ouviu, né? Vamos matricular numa academia. Olha essa aqui, rapá. Tem até azul e branco aí na entrada, né? Ué, vamos lá, né, irmão? Pode ser uma boa, né? Vamos lá. Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer. Prazer, o Gão. Então, vim me matricular na academia, tem vaga pra mim aí? Tem, justamente a gente está inaugurando hoje. E por incrível que pareça, é o primeiro aluno. E eu sou o primeiro aluno? Que isso? Você vai ter um tratamento todo VIP especial hoje, que é o dia da inauguração. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Agora essa história vai mudar, irmão. Elefantinho azul nunca mais. Vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite, eu sou o Lebel. Oi, prazer, o Gão. Obrigado. Prazer, o Gão. Vamos começar a nossa primeira aula hoje. Leve, né? Primeira aula. Leve, Leve. Bem leve. Hoje só pra você conhecer mais. Então tá bom. Vamos nessa, né? Já suei só de subir a escada. Quanto o aluno número um está lá malhando, o dono da academia chegou. F1, nome da academia. Chique, vai ser inaugurada hoje mesmo. Hoje, né? Mais um presente de Deus, aí um sonho que Deus colocou no meu coração e foi realizado, aí, né? E por que uma academia, Fábio? Vai ficar em Belo Horizonte? É por isso? É, meu pensamento é permanecer aqui, né? Muito tempo, né? A gente já tem os planos aí pra depois que encerrar a carreira, né? De permanecer em BH. Então é cada vez mais aí que a gente puder fazer pra agregar uma BH cada vez melhor e isso daí, com certeza, a gente vai ter muitos anos aí pra fazer. É, tem pilatos, tem spinning, tem musculação, depois a gente vai agregar ainda o crossfit. Então a gente vai fazer, mas essa é a primeira aí, a gente vai abrir uma rede de academias, né? Tudo bem elaborado, não foi uma coisa de, ah, vamos fazer e construir. A gente pensou, elaborou, a gente já tem planos pra outros bairros e também pro interior. Bacana, parabéns, Fábio, sucesso aí por esse empreendimento. Agora, o Gão, daqui a pouquinho, nós vamos botar a música do Elefantinho. Ah, eu não mereço parabéns por ter malhado lá, não, chefe. Ah, não vi nada? Ah, isso, beleza. Não vi nada. Vocês viram ele malhando? Não, não. E pelo tamanho da criança aqui, ele tem que fazer todas as modalidades. Tem lá, tem que fazer o pilato, o spin, o crossfit, é, fora, correndo fora, no quarteirão da academia também. Aí é um morro, irmão, tem um morro, tem um morro do lado da academia assim, o negócio não é íngreme. Ó, e daqui a pouco, você tá acompanhando aí, ó, jogadores prestigiaram a inauguração da academia do Fábio, né? O presidente também foi lá, chique demais, né, o Gão? Inclusive, ó, tava Sandro lá, tava o Sandro, ó o presidente aí, o nosso presidente, né? E daqui a pouco, então, você vai ver esses passos do Gão, esse suor do cruzeirense da bancada democrática. Ele malhou de verdade ou só deu um migué ali? O que que vocês acham? Não, malhou, malhou. Malhei, meu amigo, tá doido. Mas cinco minutos pra ele já é malhação pesada, né? Não, meu amigo, fiquei 30 minutos na esteira.